94% dos usuários de ônibus em São Paulo usam o bilhete único para pagar a passagem, segundo a SP Trans. E é por isso que a Prefeitura tenta, já há um ano, acabar com a obrigatoriedade de haver um cobrador dentro dos ônibus. Mas enquanto alguns passageiros dizem que essa função é muito importante, outros afirmam que o cobrador tem um papel fundamental na hora de ajudar no embarque e desembarque de passageiros. Você que anda de ônibus em São Paulo, costuma comprar passagem ou usar o bilhete único? Entrei com o bilhete único. É exatamente porque muita gente usa o bilhete único que a Prefeitura tenta, já há um ano, acabar com a obrigatoriedade de existir um cobrador dentro do ônibus. Onde tem pré-embarque no padrão do metrô, por exemplo, você não precisa necessariamente de alguém dentro. Você tem alguém fora fazendo a bilhetagem. E onde não tem pré-embarque, vida normal. Extinguir o cobrador pode significar, para a Prefeitura, uma economia de um bilhão de reais em repasses. A ideia chegou, inclusive, a ser levada adiante em dezembro do ano passado, quando a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei 384. Mas na época, o sindicato da categoria foi contrário e conseguiu uma liminar na Justiça que manteve o posto dos cobradores. A tecnologia evoluiu muito. Isso é fato. É por isso que hoje poucas pessoas usam uma dessa para comprar a passagem na hora. Segundo o levantamento da Prefeitura, 94% das pessoas que pegam ônibus usam o bilhete único para passar por essa catraca. Agora, segundo os próprios passageiros e os cobradores, A função de quem está do outro lado do caixa é maior do que simplesmente trocar dinheiro. Tirar o cobrador é incorreto, porque com o cobrador é necessário ficar, porque ele ajuda no embarque. Na entrada de um deficiente, ele tem que ajudar também, né? No embarque e desembarque. Se ficar tudo eletrônico, quem vai ajudar no deficiente na entrada? Tirar os cobradores vai ser muito injusto com a população, porque o cobrador não é só para cobrar o valor exato da catraca, é cobrar valor. Na verdade, o cobrador é auxiliar de bordo do motorista. Hoje, os micro-ônibus que rodam a cidade já não têm cobrador, o que divide opiniões. Se todo mundo não precisar falar com o motorista, tudo bem. Acho que não é necessário. Auxilia no embarque e desembarque dos idosos, que a porta fica longe do motorista, a porta do lado esquerdo. O motorista não tem total visão quando vai descer. Para mim, é um grande auxílio. Atualmente, mais de 18 mil pessoas trabalham como cobradores na capital paulista, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus. O secretário do Sindicato dos Motoristas e Cobradores diz que teme pela perda desses empregos e pede uma maior conversa com a prefeitura sobre o assunto. Nós queremos dialogar, até o extremo. Se chegar um ponto que o prefeito continuar insistindo na retirada dos cobradores, essa cidade vai passar por um processo de greve muito séria. A lei tem que ser defendida. Foi aprovada pela Câmara Municipal por ampla maioria de votos. A lei tem que ser defendida.